Mais um ano Uma lágrima cair ao me beijar Mais um ano que eu vivo na esperança Que ela volte me trazer o teu carinho Mais um ano que eu vivo da lembrança Mais um ano que estou aqui sozinho É desta noite o aniversário da tristeza Completa um ano que partiu meu grande amor Estou bebendo solitário desta mesa Estou brindando parabéns a minha dor Minha querida estou morrendo de saudade Esta tristeza é a cruz do meu calvário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário É nesta noite o aniversário da tristeza Completa um ano que partiu meu grande amor Estou bebendo solitário nesta mesa Estou brindando parabéns a minha dor Minha querida estou morrendo de saudade Esta tristeza é a cruz do meu calvário Por Deus não deixe minha infelicidade Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário Opa, estamos juntos pessoal Novamente com mais uma homenagem aqui O Márcio França, o cantor Márcio França Essa homenagem pedido da nossa amiga Maria Fátima Correia De Ribeirão das Neves, daqui de Minas Gerais É isso aí E vamos fazer essa homenagem sempre com muito respeito A toda a família, né Lembrando que esse canal é Sem Fins Lucrativo E nós vamos saindo aqui Perto de Pato, de Minas E vamos ali para Uberlândia Preciso lá daqui, Uberaba E também eu fiz Eu estava procurando, fazendo a pesquisa Do Márcio França E encontrei também A filha dele que canta também A Marcinha França E eu fiz também Então você que está vendo esse vídeo aqui Daqui a pouco vai entrar outro vídeo aí Às 14 horas Vai entrar outro vídeo aí Com a filha dele aí Que é a Marcinha França, tá? Então é isso aí Um abraço a todos aí que são fãs do Márcio França Mandando um abraço aí para o canal Nostálgico Canal Rony de Souza Canal Luiz Cristóvão Da Juan Ferreira Pessoal do Brega, né? Temos também Edson Pachão Sofia Bia Um abraço para a minha A minha amiga Cantura Silvana Braga Que está sempre aí Com a gente Trazendo o pessoal do Gosta Música Gosta É isso aí pessoal E em breve nós vamos fazer também uma carreta Uma carreta Lá na carreta é uma hora de live 60 minutos Hoje é só uns 15 minutinhos, tá bom? Então vamos que vamos Vamos nessa homenagem aí Já falei demais Mais um ano que meu bem me disse adeus E partiu com a promessa de voltar Mais um ano que eu vi nos olhos teus Uma lágrima cair ao me beijar Mais um ano que eu vivo na esperança Que ela volte me trazer o teu carinho Faz um ano que eu vivo na lembrança Faz um ano que estou aqui sozinho É nesta noite o aniversário da tristeza Completa um ano que partiu meu grande amor Estou bebendo solitário desta mesa Estou brindando parabéns a minha dor Minha querida estou morrendo de saudade Esta tristeza é a cruz do meu calvário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário É nesta noite o aniversário da tristeza Completa um ano que partiu meu grande amor Estou bebendo solitário nesta mesa Estou brindando parabéns a minha dor Minha querida estou morrendo de saudade Esta tristeza é a cruz do meu calvário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário De hoje em diante eu não vou mais sofrer Vou ser feliz, feliz vai ser você Eu vivia sofrendo pensando em outro alguém Você sofria pensando em outro também Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem vou mais sofrer Porque você me encontrou E eu encontrei você Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Porque você me encontrou E eu encontrei você E eu encontrei você Não vou mais sofrer Nem vou mais chorar Porque agora eu encontrei Alguém que eu posso amar De hoje em diante eu não vou mais sofrer Vou ser feliz Vou ser feliz, feliz vai ser você Eu vivia sofrendo pensando em outro alguém Você sofria pensando em outro também Você sofria pensando em outro também Não vou mais sofrer Porque agora eu encontrei Alguém que eu posso amar Não vou mais chorar Nem vou mais sofrer Porque você me encontrou Porque você me encontrou E eu encontrei você E eu encontrei você Não vou mais sofrer Nem vou mais sofrer Devolva-me a aliança Todas as cartas que te escrevi Também minhas fotografias E demais lembranças Que te ofereci Esqueças que um dia na vida O meu carinho Foi todo teu Agora segue teu caminho Que eu também Seguirei o meu Agora segue teu caminho Que eu também Seguirei o meu Não venhas me pedir perdão Arrependida dos erros teus Porque entre nós agora Tudo que resta É um adeus Magoado, bastante ferido Tenho em meu peito Uma cicatriz Sonhei Sonhei em vão milhões de vezes Pensando um dia Ser feliz Sonhei em vão milhões de vezes Pensando um dia Ser feliz Vou procurar Vou procurar um novo amor Pra mim Que queira me amar Com sinceridade Ei de encontrar um dia Ei de encontrar um dia em meu caminho Se Deus quiser Que queira felicidade Não venhas me pedir perdão Arrependida dos erros teus Porque entre nós agora Tudo que resta Tudo que resta É um adeus Não venhas me pedir perdão Não venhas me pedir perdão Ei de encontrar um dia Ei de encontrar um dia em meu caminho Se Deus quiser A felicidade Vou procurar Vou procurar um novo amor Pra mim Que queira me amar Com sinceridade Ei de encontrar um dia em meu caminho Se Deus quiser A felicidade Boa noite amor Boa noite amor Eu cheguei agora há pouco Já estava quase louco De saudade de você De onde eu vim De onde eu vim Foi difícil a viagem O que me deu mais coragem Foi a vontade de te ver Me abrace logo Veja meu corpo tremendo Olhe meus lábios querendo Me beijar com ansiedade Depressa amor Diga que ainda me quer Me beije logo mulher Pra matar esta saudade Não, não, não diga que me esqueceu De que meu amor perdeu O lugar do seu coração Sei Que demorei pra voltar Por isto quero ganhar Seu amor e seu perdão Boa noite amor Boa noite amor Eu cheguei agora há pouco Já estava quase louco De saudade de você De onde eu vim De onde eu vim Foi difícil a viagem O que me deu mais coragem Foi a vontade de te ver Me abrace logo Olhe meu corpo tremendo Veja meus lábios querendo Me beijar com ansiedade Me beijar com ansiedade Depressa amor Diga que ainda me quer Me beije logo mulher Pra matar esta saudade Não, não diga que me esqueceu E que meu amor perdeu O lugar do seu coração Sei Que demorei pra voltar Por isto quero ganhar Seu amor e seu perdão Bacana demais pessoal Mas por hoje é só A gente vai se encontrar Na live Na live já tem mais Dois CDs aí Baixados aí Com esses Sucessos aí E outro CD É uma hora Abraço pra Maria Fátima Corrêa Que pediu aqui Essa homenagem Ao Márcio França E não se esqueça De ir lá Vai lá no nosso No outro vídeo Da filha dele A Marcinha França Tá muito bacana também Valeu Fui gente